E aí, você quer fazer drag queen? Quer ficar linda no palco? Bom, primeira coisa, vai ter que aprender a fazer sobrancelha. Este vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos totalmente dedicado a sobrancelhas. Esta técnica é a mais básica de todas e eu estou atendendo o pedido do Leonardo da Queen. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou cobrir a cara com reboque, que é a minha base. E eu uso as bases da Criolan, né? O que eu fiz foi passar de uma cor, mas sim, eu explico isso em uma outra hora. Eu concentrei o branco no meio da testa e o que eu estou fazendo agora é marcando os pontos de início da minha sobrancelha. E eu acho esses pontos usando um lápis marrom apontado para cima, né? Eu coloco do lado da narina e eu marco o ponto. Então, esta é a melhor técnica para achar o início da sua sobrancelha. Preste bem atenção no que eu estou fazendo e tenta repetir. O lápis está bem ao lado da narina, no lado externo do nariz. E estes pontos indicam o começo da sobrancelha. Agora que você achou os pontos, eu vou te ensinar uma técnica melhor ainda se você tem dificuldade para desenhar a sobrancelha. Eu criei este stencil que me facilita muito a vida. Se você quiser saber como eu fiz este stencil, dá uma olhada na caixinha de informação aqui embaixo. Eu estou usando um pincel grosso com blush marrom. Outra coisa legal dessa técnica do stencil é se você inclinar um pouco o stencil, você vai brincar com as expressões do teu rosto. Você vai deixar uma expressão mais agressiva, mais dócil, só mexendo no stencil. Então, a expressão é você que escolhe. Este produto maravilhoso da Grimaz é um produto à base de água. Então, eu vou pegar um pincel chanfrado, vou passar na água e vou acrescentar até um pouco de água no produto. Ele é seco, ele vai se transformar num líquido, num creme praticamente. Este é da cor marrom. E eu vou agora passar em cima do desenho, da estampa que eu tive com o blush. E é um produto fácil de ser aplicado, ele dura a noite inteirinha. No começo, ele vai ficar um marrom meio claro, mas como eu uso muita peruca loira, ele fica perfeito depois. Ele vai dar uma escurecida e vai ficar num marrom assim, que vai casar muito bem com a minha peruca. Uma outra coisa que eu faço, às vezes, é depois que secou, se eu quiser dar um pouco mais de drama na sobrancelha, eu passo uma sombra escura ou até preta, para fazer tipo um ombre, um efeito de ombre. Mas isso aí eu vou ensinar em outro vídeo. Outra coisa, se você fez um desenho assim, que ficou torto, alguma coisa que não ficou perfeita, você vai corrigir depois com o mesmo pincel, você vai limpar o pincel, se você tiver um outro. Você vai pegar a base, como eu estou fazendo agora, e corrigindo, dando a forma definitiva. Eu estou usando aquela base da Criolan de bastão, em branco, e estou fazendo a correção da sobrancelha na parte de baixo. Na verdade, eu não estou só corrigindo a sobrancelha, ao mesmo tempo, eu estou trazendo luz para essa parte. Eu estou fazendo um highlight embaixo da sobrancelha. Eu tenho uma outra técnica, que é fazer esse contorno branco em toda a sobrancelha. Mas isso eu vou fazer em outro vídeo, logo, logo. Então é isso aí, meus queridos. Essa técnica é a mais fácil que eu tenho, é a mais simples, mas o efeito é muito bom. E outra coisa, essa sobrancelha aguenta a noite inteirinha. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, me deixem uma mensagem aqui embaixo. Não se esqueçam de consultar a caixinha de informações, porque ali eu coloco vídeos importantes e os nomes de alguns produtos, claro. E como eu falei antes, este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos totalmente dedicado a sobrancelhas. Portanto, fiquem de olho. Agora, meus queridos, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um joinha, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no meu canal, é claro. Porque assim você fica de olho no que eu estou fazendo. Um super beijo, se cuidem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.